E o Rainbow Six, os melhores do Brasil A gente estraga o jogo, agora pra me redimir Eu tô aqui Queria tirar uma dúvida, clã O que vocês acham... Não, vocês acham que a gente levaria um rejo muito grande se a Ubisoft fizesse uma skin Patif e Driz no Rainbow Six? Lógico que não, mani, ia bombar, velho Aliás, inclusive, Ubisoft Tá, pergunta dois Você acha que a gente merece uma skin? Eu acho que merece Ninguém estragou tanto o Rainbow Six Brasil quanto a gente É, mano, a gente tinha que receber o recruta Tinha que ser um avatar nosso, um bagulho nosso Tinha que ser O cara vai de recruta, vai com o nosso boneco Ou o Drizicruta ou o Recrutif É, o recruta gordão, mano Nossa, mas você... Caralho, você fica demais Vai ser legal Pô, o meu buveio aqui agora Mas olhou com uma cara de assassino que eu fiquei até com medo Acho que eu tô falando muito alto, ele queria dormir Ele só entrou no quarto aqui, olhou pra minha cara e saiu Se o cachorro me assassinar, pessoal, eu já estou meio... Nós temos o suspeito número um Tô em pinico aqui Vai na frente, vai na frente, moço Peguei o primeiro aqui Peguei o segundo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, tem cano Ah, mano... Cadê você? Estão os dois na esquerda, Fatiha Estão? O approach e o dock na esquerda, lá no fundo E tem alguém embaixo de você Agora os dois, o último na esquerda Elimine, elimine a ameaça Estão comigo, restante Estava deitado, aí, daí Pra frente, deitado, aí Eu não vi Meu Deus Eu meti um quadro aqui e não vi um pé gigante na minha frente Olha o imbecil com o pé pra fora e eu morri, velho Olha, ele tá com o pé pra fora ainda Olha aí Olha, o cara viu, o cara viu, ó Levantou Mano, eu fiz um quadro... Ia ser meu pentakill, velho Esse pentakill não tá vindo nem fudendo, mano The one for you The only one Ah, meu Deus, velho O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Ah, eu me pergunto isso todos os dias O que eu tô fazendo da minha vida? Não, não sei nem o que fazer Eu tô até meio desnerteado agora Agora acabou o jogo pra mim Olha, eu tô até assim, sabe? Meu amigo O pior é que eu caí do alçapão Atirando nesse maluco E ele ainda me matou Ele não contou as balas Ô, Ubisoft Só porque eu tô jogando com 300 de ping É um bom motivo, é um bom motivo Só porque eu tô aqui em Nicarágua jogando Ai, ai A verdade é que ninguém quer jogadores do Nicarágua Galera, galera do Nicarágua, eu adoro vocês Não, eu quero Vocês são incríveis Adoro nicaraguanos Nicaraguês Quem nasce no Nicarágua é catarata Nicarágua É cataraca do Niagra É, Nicará, Niagra é caraca Galera, se você está aí de Nicarágua, a gente quer te conhecer Mande um comentário Eu não quero ir Pô, mas você acabou de falar que eu adorava os nicaraguanenses Não, mas é conhecer já é demais, né, mano Não, mas você só vê a fotinha É só ver o comentário do cara Não quero casar com o cara Não quero, não quero te conhecer Cara, tu tá muito regulado, mano Não faz nada Não Porra de conhecer nicaraguanes Caralho, mano Olha aí, galera Não é só Ubisoft que não gosta do pessoal de Nicarágua, não Tu tá morando no Nicarágua Eu adoro os nicaraguers, mas não quero conhecer Os nicaraguers É tipo os youtubers, eles são os nicaraguers Eu gostei dessa Qual que é a sua profissão? Eu sou um nicaraguer O que você faz? Eu nicaro É nicarago Opa, deu um rapel aqui perto de mim Estão passando embaixo de mim aqui Estão entrando pelo barco Mano, tem um rapel do meu lado, velho Que tá rostando Aonde vai, imbécil? Tomei Nossa, mas tomei e dei muito mole Dei muito mole Eu tomei por causa da gaveta Caralho, tava muito óbvio que eu tava ali Olha Nossa, como eu sou imbecil Nossa, como eu sou imbecil Tem um glass Eita porra Tem um glass mirado na janela ali do corredor Caralho Nice, bro Caralho, aí foi uma estrifada finíssima Sofra por aí, né, mano É mesmo Deixa eu ver se eu acho que é na câmera, velho Ó, a estrifada bonita é assim, ó Peraí, opa, marquei o cara aí, ó Marquei o cara É um rapelzão É um Blackbeard, viu? Mostra aí Entrou? Tá, não, não Tá fora Tá fora Que isso? Que susto, demônio Que emocionado Emocionado não, mano Ei I'm sorry, friend Tem que apagar de... Caralho, esse Blackbeard aí Onde ele tá? Agora eu não sei mais Eu marquei ele aquela hora e ele quebrou a câmera Tô circulando as câmeras aqui Opa, tem... É, subi solo, subi solo, subi solo Subindo a escada? Não tava ainda Ele tá lá porque ele acabou de destruir a câmera Mas ele tá indo pelo subsolo A caveira tá lá embaixo Vai tomar A caveira vai tomar Tomou Tem um no banheiro e tem um quebrando a porta atrás da caveira Ah, não, 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 não Aí, aí, aí Recarregando munição Ele tá fora Tá E aí 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 Eles acharam o contêiner biológico, eles desistiram de tentar proteger o contêiner. Que? Mas o cara tá lá dentro. Seu amigo que tá... Ele tá entrou pela portinha do corredor. Nessa esquerda, nessa esquerda, esquerda. Tá aí, tá aí, tá aí. O cara circulei. Isso aqui é a casual situation 5v1. Olha que falha. Você percebeu que você matou ele na bala ricocheteada, né? Na bala do procurado. Na ricocheteada, é. Você atirou no balcão, ela... Tá no novo update do Roblox. A bala sempre acha a boquinha. Eu vou até de glaz agora que eu fiquei mentindo. Ah, eu vou de banana, né? Brilhei na última, mas vou negar. Vou negar o... a moça. Who? Fala who? Who? Bombado. The who? The who? The who? São paio. O cara falou aqui, por que vocês não vão jogar ranked? Vocês são muito bons. Aí eu mandei fala who, dele vocês. Aí eu falei, because you are the king of cage. Fuck you, mate. É mano, cada um garante o trono que consegue, né? Me expulsaram da rank. É porque a gente não representa a comunidade do jogo, mano. Então a gente fica aqui só com a galera que tá jogando porque... Só a nata, né mano? Porque o PC não roda CS. A verdade é que a galera que joga casual tem uma elevação espiritual muito foda. Tipo, a gente optou por não ficar... Ih, tá aí, ó. O que eu tô falando. Isso é casual, mano. A gente optou por não ficar passando raiva, entendeu? Mas isso aqui não é ranked? Isso aqui é ranked. É ranked, já. Ranked é ranked visual. É ranked visual. É ranked visual. Ranked visual. É uma nova categoria de ranked. Ó, tem uma câmera maldita ali. Lá, 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 lá. Mibana vai fazer sentido. Delicinha. Ver se não tem aquele marote, né? Caralho, cala a boca, filho de uma desgraçada mental. Caralho. Nossa, velho. Peguei um cara ali. Quase ia me pegar. Estoura LG, estoura LG, estoura LG. Estoura LG. Vou estourar de longe mesmo. Porque olha, tá. Tô arriscado morrendo. Lançando fumaça. Vou atimar. Fiz um buraquinho. Vou fazer um buracalho agora. Fiz um buracalho. Meio de um buracalho. Caralho, seu buracalho. Olha, ele jogou fino. Deixa eu rushar lá, velho. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui que eu vou rushar lá. Fudeu. Tá no banheiro, eu acho, pelo barulho. Também acho. Tô circulando no banheiro. Ou tá no banheiro ou tá no cantinho aqui da direita. Tá aqui no cantinho da direita. Rapaz, tava afiado com essa arminha, essa parte daqui. O borrachudo tá funcionando. Ó, olha essa balinha. Tá bonita? Não bugou pra você, não? Não, pra mim tá normal. Por que você tá olhando por baixo da arma? Ah, mas eu tava... É o hack, ele faz isso. Ó, gostou do vídeo? Mais um de Rainbow Sixx com o Drizzy. Quarto vídeo de Rainbow Sixx com o Drizzy. Obrigado. Não, acho que pode vir. Tá começando a entregar demais que nós vamos virar pro player, mas tem que pegar mais leve. Não vamos hypar o nosso time, né? Não vamos. O bagulho de ir pro player não leva nada. Pessoal, não vire pro player. Não sei a gente, Pati. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.